Vamos fazer mais um vídeo agora Ensinando como postar um tópico novo As pessoas muitas vezes tem as dúvidas Acabam não sabendo, são novatos em fórum Não sabem como fazer isso Então eu vou fazer esse vídeo aqui com algumas dicas Vai ser a tela do fórum No caso aberto Com todas as salas do fórum que você tem direito de usar Aí você pega e abre o aqui Por exemplo no caso o aquário marinho iniciante Para você poder postar sua dúvida Antes, se você estiver lendo algum tópico aqui Por exemplo esse aqui do amigo do Ronan Você vai abrir aqui Ele está com uma dúvida aqui quanto a essa doença Você quer participar por exemplo do tópico dele Você só vem até aqui embaixo Tem essa área aqui que é da resposta rápida Está vendo aqui ó Resposta rápida Você apenas escreve sua resposta Escolhe sobre o que você quer falar Se você tem alguma coisa a acrescentar a esse tópico Vem mais para baixo e cria enviar Não é legal você por exemplo postar uma dúvida sua Sobre um outro assunto no tópico de um colega seu Abre um tópico novo, não tem problema nenhum Fora é feito de tópicos Não tem problema você abrir tópico novo Aí você vem aqui e clica em enviar E digo para você que dúvida Não existe dúvida besta Dúvida que você não deve publicar Tenha, publique Senão é melhor você perguntar Do que você cometer uma besteira depois Vai comprar um peixe novo? Pergunte para os colegas Quem tem experiência te ajuda Eu já comprei peixe Já me arrependi de ter comprado peixe Que me comeu todos os meus neons goblies no mesmo dia Por quê? Porque eu não me informei antes Então olha aqui Está o fórum aqui aberto Está o novo tópico Você clica em novo tópico Abriu aqui Criar um novo tópico Você vai colocar o título Minhas dúvidas Quanto ao meu riff Ok? Vai colocar o seu texto Vou colocar isso que eu escrevi aqui Meu texto Lógico que não é isso que você vai fazer Mas aqui está o seu texto Onde você vai colocar Todas as suas dúvidas No seu tópico Você quer colocar uma foto Não sabe como Está vendo? Você Na página principal Todas as páginas do fórum Tem os anúncios Aqui tem um tópico chamado Vídeos Dicas de como usar as ferramentas do fórum Você tem Postando fotos hospedadas na internet Postando fotos usando a internet explorer Anexando imagens direto do seu computador Você quer usar a imagem direto do seu computador no fórum Você tem essa possibilidade Você quer citar um trecho de uma mensagem que alguém falou Aqui eu ensino como fazer isso também É super legal essa ferramenta Novidades no classificado Como usar o classificado Umas dicas super importantes Quer anunciar? Não sabe? Aquela história toda Leia antes Veja o vídeo antes É muito mais simples para você Aproveite o classificado a seu favor Aqui tem mais dicas E daqui como usar o painel de controle do usuário Aqui tem várias funções do seu painel de controle Como você mudar nome Como você colocar assinatura E tudo isso mais Colocar um avatar Mudar um avatar Tudo ensinando você Eu fiz esses vídeos todos Estão aí para você poder usar Agora voltando ao tópico Você terminou de colocar Lá você aprendeu por exemplo Como colocar uma imagem No caso estaria aqui Clicaria aqui em 7 imagens Eu prefiro fazer dessa forma Eu coloco o endereço da imagem Clico nele para poder ficar destacado Depois eu venho aqui Clico apenas nessa montanhazinha Que tem um solzinho em cima Tum Aparece o IMG ao lado do endereço Simples Muito simples de fazer Então seu tópico está pronto Você vem até aqui E clique em enviar Eu tenho umas opções aqui Que você não tem Aí eu coloco todos os meus tópicos Que eu participo E está aqui escrito Notificar-me quando for respondido Que eu quero saber quando for respondido Para poder continuar a participar dele Então eu clico aqui em enviar Nesse quadradinho Ou aqui mais para baixo Enviar É a mesma coisa Aqui é onde você escolhe o arquivo Para poder anexar a imagem Que também está explicado naqueles vídeos E é só isso que você tem que fazer É bem simples Poste suas dúvidas Nenhuma dúvida é insignificante Você pode colocar Você não vai passar vergonha Coloca suas dúvidas É legal você participar do fórum O fórum movimenta Então o fórum precisa de usuários E precisa de movimento Para poder funcionar Então está aqui Clicar em enviar E só aguardar as respostas Uma boa sorte para você Bom uso